Salve, amados e estimados vitroleiros! Tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui agora, quem vos fala, Rabib, tu estás na vitrola do Rabib Podcast, que nasceu lá em 2017, nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e, claro, aquecer seu coração. Conversaremos hoje sobre a vida e obra do querido quarteto em si, uma forma de prestar tributo à vida e obra de nossa muito amada Senhora Faria, uma das fundadoras do grupo que, infelizmente, pegou o trem para as estrelas e foi para o reino dos sonhos. Quer saber um pouco sobre o universo desse genial grupo vocal? Venha comigo que é logo após a vinheta! O quarteto em si é um grupo vocal brasileiro formado em 1964, pelas irmãs Sibeli, Silene, Sinara e Silva Ribeiro de Salete. É considerado o maior quarteto vocal feminino do Brasil, além de ser o mais antigo. Nascidas em Ibirataya, Bahia, elas se mudaram para a capital carioca para trabalhar com música, contando com o apoio de Vinícius de Moraes, que as chamava carinhosamente de Baianinhas. Desde 2016, o grupo é formado por Silva, Sinara, Gaila e Kurina, Além também de ter tido a honra de ter a Sônia Ferreira nos vocais e dentre várias outras formações, sempre levando a bossa nova e a nossa MPB para meio mundo. Com este super resumão, bora lá dar uma entrada mais profunda na história de sua carreira. A estreia oficial do quarteto aconteceu no dia 30 de junho de 1964, no Putlis Bar, lá no Beco das Garrafas. No violão estava Rosinha de Valença, na guitarra, Carlos Castilho e o Copa Trio, com Dom Romão na bateria, Dom Salvador no piano e Manuel Guzmão no contrabaixo. No final da década de 1960, o grupo alcançou êxito internacional, sob o título The Girls from Bahia, tendo passado por mudanças em sua composição original. Neste período, atuaram no quarteto as cantoras Semiramis, Regina e Sônia. Após um breve ato, o grupo voltou às atividades em 1972, com as cantoras Silva, Sinara, Dorinha e Sônia. Em 1980, Dorinha se afastou por motivos de saúde, e foi substituída por Sibeli, que permaneceu no grupo até 2013, e foi substituída por Keila Fogaça, por sua própria indicação. As vozes do grupo transitaram por notáveis compositores da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes, Toquinho, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Dom Jobim e tantos outros. Seus registros fonográficos foram lançados em mais de 30 discos, tanto no Brasil quanto no exterior. Com uma carreira sólida e inabalável por 50 anos, o quarteto em si se mantém como um dos mais notáveis e expressivos grupos focais da história da MPB. Após o falecimento de Sibeli em 2014, o grupo gravou o álbum Janelas Abertas, lançado pelo querido selo fonográfico Fina Flor. E desde 2017, passou a ser formado por Silva, Sinara, Sônia e Corina. Até o momentozinho que nossa querida Sônia pediu para se retirar do grupo, e só passou a ser composto pelo tri. No mesmo ano, o quarteto em si foi indicado na categoria Melhor Grupo Focal de MPB, no Prêmio da Música Brasileira. Em 2018, o quarteto em si, além de seguir em turnê com seus shows, estreou o show Femininas, em parceria com Joyce Moreno, no Teatro Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro. Neste ano também voltaria a se apresentar com o show Quarteto em si e MPB 4. Em 2018, foi lançada pelos selos descobertos de Marcelo Frois, a Caixa Anos de 170, que traz três registros inéditos de shows. E nesse período pandêmico, elas também fizeram pocket shows à distância, e não deixaram de levar a música popular brazuca para meio mundo. Dentro, na forma remota, e também fora, no presencial. Na sua vasta carreira discográfica, podemos destacar os seguintes discações. Anote aí para ouvir. Vinícius Caimbe, no Zoom Zoom, com Oscar Castro Neves, de 1965, da gravadora Elenco. Os Afro-Sambas, com Vinícius de Moraes e Batempaula, da gravadora Forma, de 1966. Revolução com Brasília, The Girls from Bahia, lançado pela Warner Brothers, em 1967. Antologia de Sama Canção, volume 1 e Antologia de Sama Canção, volume 2. Primeiro de 1975 e o segundo de 1976, ambos da Fonografia Phillips. Cobre de Vidro, com os meninos no MBB4, lançamento da Fonografia Phillips, também, de 1978. E Bate Boca, em MBB4, lançado pela Mercury e pela Polygram, em 1997. Bem, gente, e por hoje foram estes as sessões que o Rabib separou para nós. Desculpe que tenham gostado. Aqui embaixo, deixarei o link para a ajuda de nossa playlist com o melhor das canções do nosso super lendário e baianístico quarteto. E vou deixar também o link do nosso ringue, que tivemos aqui na nossa filtrona do Rabib. Quarteto em si, contra o MBB4. Para vocês ouvirem também. Dito isto, gostou do vídeo de hoje? Então, sejam mais do que convidados para fazer a partilha com vossos amigos, para que vocês venham ter a conhecido o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e cheitos. Deixe seus comentários e sugestionamentos e lasque esse like. E, ei, você ainda não é inscrito? Ou, descreve o botão de sininho dourado aqui do lado, para conferir quando nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E tu fica esperto, que eu já estou aqui te esperando para a gente abrir junto. Mais uma vez, tampa da minha, da sua, da nossa, amorosa e trono do Rabib.